Salve seus lindos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar mandando um salve aqui pra todo mundo que pediu um salve lá no outro vídeo. Porém antes, como sempre, deixando os créditos aqui pro Mimax, que é o editor do nosso querido Bombapet. Que nessa versão aqui já tá com o Mbappé aqui na capa, já transferido pro Real Madrid. Então pessoal, o nome de todo mundo tá aqui nessa lista, cara. Então vamos começar aqui ó, Gabriel Ferreira aí ó, salve pro meu mano Gabriel Ferreira. Adriano Martins também aqui ó, NPzinho que é o Nicolas. Ele falou, ah eles, meu nome é Nicolas, manda salve pra mim, velho. Então, salve pra você Nicolas, salve pro Arthur Meleiro, pro Coringa Mil Grau, pro Emerson Pedro, pro Manuel João, pro Cristiano Cândido, ou é Cândido né, vai saber. O Lorde Azen, ou é Lorde Azena, não sei né, mas tá escrito desse jeito. O Egua Pocotó né, o nome do cara é Egua Pocotó, será que tá escrito no RG dele, Egua Pocotó? Um salve aqui pro Kylian Mbappé também aqui ó, tá até com, coloquei aqui o Goku aqui em cima. Um salve pro Lucas Chitado, pro Christopher, Christopher, Christopher Hayed né, nome da hora véi. Um salve também aqui pro Matheus Lima, pro Felipe né, só tava escrito Felipe. E aqui pro lado direito temos o Iago 327. Embaixo temos um salve aqui pro Matheus Pereira, pro Cauê Vídeos Aleatórios, Natural Amazing, Neymar Bundo, Neymar Bundo véi, meu Deus do céu. Adriel Silva, Júlio Rodrigues Ferreira, Cristiano Messi e Antônio Carlos Santos Nunes. Nossa, Antônio Carlos Santos Nunes. E é isso pessoal, agora eu vou tá deixando aí a gameplay aí e a review dos times e como eu sempre faço. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 dominou, ajeitou a intenção foi boa o Cazão que fez muitos gols está aqui do meu lado, sabe disso quando você cabeceia, acerta a bola e o goleiro acerta a cabeça Vinícius se jogou na bola para fazer o corte vamos chegando a 15 minutos arriscou para o gol bateu forte, bateu para fora por cima do gol tenta apertar, massacrar, criar chances de gol e a bola não entra o jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe para dentro perde muito gol e no final acaba fazendo falta Marcelo Moreno tem a chance do chute para o gol pega a bola e joga para fora do da prova e direita bateu o fio e bateu forte mas bateu para longe do gol futebol na Globo, aqui é emoção Magazine Luiza agora Lewandowski Vinícius e agora o gol abre o placar no comecinho do segundo tempo e agora e agora termina o primeiro campo e é natural que isso vai empurrando o time empurrando o time o gol no comecinho do segundo tempo e agora